O que é isso, Zergão? Dá fácil explicar, porque ano passado tivemos também, influenciadores foram escolhidos, foram levados para a China para jogarem contra influenciadores chineses. Só que dessa vez, dessa vez foi um pouco diferente, porque nós já ganhamos contra a China e contra a Coreia. Eu não cheguei a assistir os jogos, eu vou ver os jogos, eu quero ver se vale a pena fazer uma análise, mas como estava tendo a final hoje, agora são 8h25 da manhã, o problema também é esse horário que eles fazem as lives, já rolou, isso aqui é um replay da live do Chewis, vocês podem seguir lá na roxinha. E como estava tendo ao vivo isso aqui, ao vivo assim, acabou de ter essa partida, eu resolvi assistir, é a final, nós contra Filipinas agora, e se ganhar, nós somos o melhor do mundo e influenciadores. Então, estamos esperando para ganhar essa partida. Essa é a primeira partida, eu vou fazer a análise com vocês dessa primeira partida aqui, igual foi prometida em live, eu falei, não vou passar pano, não vou falar nada, vou falar se os picks foram ruins, se não foram, então por isso que eu já estou na tela de picks. E vamos dar play, tá? Estamos aqui os chumas e foi banido aqui, Yumi e, é interessante, ó, Yumi continuou sendo banido, só que não bane Soraka, nós não banimos Soraka, eu tive que tirar a minha tela da frente aqui, deixa eu tirar a minha tela da frente, daqui a pouco eu volto aqui para baixo. Mas, ó, a Yumi foi banida, Lulu foi banida, vários banidos, Lissandra é banida, a Lissandra no competitivo é muito forte, porque ela controla muito. E do outro lado, banida Karim, a Sivir, Eze, você vê que do lado da Ásia, e eu não vi os outros jogos, mas acredito que foi sempre assim, não se bane muito suporte. Do nosso lado, bane suporte pra caramba. Aqui no Brasil é muito capaz de, tipo assim, quando você for jogar uma solo Q principalmente, você vê que os suportes são os banidos. E como nós não estamos acostumados, eu aconselho a banir suporte mesmo, tá? Até Soraka eu tenho medo, é que os caras não pica, porque eles não gostam muito dessa fadinha e tal, jogando. E no competitivo o galera sabe focar ela, sabe fazer os corta cura e coisas do tipo. Mas, como a gente não joga contra, não banir às vezes pode ser um tiro no pé, sacou? Vamos ver como é que vai ser o jogo lá dentro, eu vou deixar passando a tela completa aqui, e lá dentro a gente olha os piques, o que que rolou, tá? Eu vi que a gente tem, olha lá, Malcai já de cara, que pra mim tá sendo um suporte absurdo, absurdo. Como top lane ele funciona, mas é muito weak side, tem que tomar cuidado com isso. O que que é weak side? Weak side é o cara que fica no top sem recurso, entendeu? Ele não precisa tomar gank, ele não precisa tomar nada, ele vai ficar sem recurso total. Deixa eu descer a câmera aqui de volta, igual eu falei com vocês, pra ficar um pouco melhor. E eu não vou assistir todos os jogos pra vocês poderem ir lá assistir. Quanto a transmissão sendo real, pouca gente assistiu demais, tá? Quanto foi pico, foi tudo na Twitch do Tewis, e quanto foi pico deu mil pessoas. Então, realmente, pô, poderia ter mais gente assistindo, mas o horário também não ajuda, né, cara? Isso é meio complicado, o horário poderia ser um pouco melhor pra gente. Mas ok, e tem jeito de vocês ir lá assistir agora, então eu vou deixar pra vocês assistirem em geral. Falando de Malcai top, o weak side eu gosto, é um bom pique, tá? Poderia ser um Dr. Mundo ou um Sion, principalmente um Sion, que joga bem no competitivo. Mas o Malcai é um ótimo pique. Lilia Jungle, enquanto tá carregando, não sei o que aconteceu. Eles pausaram, alguma coisa aconteceu lá. Lilia Jungle, que eu acho que tá na mão do Emerok. Léo Vey tá de Malcai top, muito bom. É um main top laner, vai saber o que fazer muito bem. O Emerok, talvez o melhor do time, acredito eu, porque ele foi o único que ganhou no X1. Nós acabamos perdendo as conflitos do X1, do X2, pros Coreias e os Chinês lá, mas agora faz nosso Rames no 5x5. E Emerok, talvez o melhor do time, que foi o único que ganhou no X1. O X1 ali tá de Lilian. Lilian tá extremamente forte desde o buff dela, muito forte mesmo. Mas tem que levar algumas coisas em consideração. Principalmente o seguinte, você tem que ver se o time inimigo não vai fazer a bota de resistência mágica, principalmente, tá? Ou defesas mágicas em geral, pra não segurar a Lilian. Ou seja, se você trazer a Lilian na Jungle, você não pode trazer um jungle, um mid, com muita influência de dano mágico. Por exemplo, você vai trazer Lilian e Oriana, é meio tiro no pé, entendeu? Existem opções pra isso, mas acaba sendo meio tiro no pé, nessa análise. Então, é melhor que a Lilian venha sozinha como o dano AP do time, porque ela é esse burst de dano AP gigantesca. Ou o dano do mid seja uma Lissandra, que não é um burst muito grande e tem muito controle. Ela, uma Morgana ou algo do tipo. Olha que legal, tem uma menina jogando no time de lá. Não temos nenhum dos nossos jogadores sendo mulher, né? Isso é legal também. E nós temos jogadores que jogam. A Jojo joga muito, a Nubzinha joga muito, a Lufeli, que tá na Rana, que joga também, entendeu? Então, poderia estar levando também um influenciador feminina pra jogar. Nós não temos, né? Mas, é isso, é isso. Vamos lá, vamos embora. Ok, nós temos um Lúcia no mid, perfeito. Então, o pique fica muito bom. Tá vendo que o segundo dano AP é o Tyga, de Fadinha, de... Não tá aparecendo o que eu tô em cima, né, na tela. Mas ele tá de Serafine, então, legal. E o Tios trouxe uma... Uma Zeri, que nós estamos vendo aí, entendeu? O pique tá bom. O pique tá fácil de jogar. O pique tem tudo pra ser vitória, hein, cara? Tudo pra ser vitória. Aqui é vantagens. Gosto, gosto, gosto. Do lado de lá, analisando o pique do lado de lá, nós temos o Mordecaise. E aí, complica um pouco, porque o Mordecaise é melhor pique do que o Maokai nessa situação, tá? Se você for pensar, por causa que ele ganha a lane do Maokai e consegue crescer tão muito bem. E... A weak side deles ficam na bot lane. Então, nós temos o Mordecaise, que cresce muito mais com o Maokai no final de jogo, e pode ser um problema. A bot lane deles... Tá aí, vem com a nossa. Mas eles tomam pressão, ó lá. Tá vendo? Eles deram pressão na lane, mas tomaram aqui. Isso é... Você tem que entender que no Idrift faz muita diferença por causa desses drops. Ó lá, quem vai ganhar esse drop aqui é o mais importante. Os caras ganharam. Então, eles estão na frente nesse momento. A Zaya Limpa é muito fácil, é o Wave. Só que se a gente acertar o... A Esquilta Serafina, a gente consegue ganhar a troca. O problema é que eles têm o sustain e nós não. Tá? A jungle deles... Nós estamos de V. Um tank. Frontline. Gosto. Gosto bastante. Ó, os caras jogando... O Mordecaise pegando o Aronguejo, deixando lá o pressionado, não tem o que fazer, entendeu? A Bambina tem muito ganks também pra mudar, entrar no jogo. Ela tem que gankar level 5 de preferência. Então, já é complica. E eu vou te falar que em picks e o Jason no mid, né? Versátil, muito bom de pick. Eu vou te falar que nos picks tá mais fácil pro time filipino jogar, mas o nosso também tá bom. Pelo gank do cara. Gank com... Cara, peraí. Quero voltar pra gente fazer uma análise séria aqui. Presta atenção no estilo de gank. Isso aqui é muito importante pra vocês aprenderem a jogar também. Sempre olhando o mapa aqui, ó... Ah, peraí, poxa. O live picks tava na frente até agora. Foi mal. Nem vi. Porque eu tô gravando vídeo e normalmente é só em live. Mas tá lá. Tamo em tela aqui agora. Acabamos a análise de picks. Os dois composições estão muito boas, bem picados, muito bem feitos, tá? Só deixando claro aqui. Vamos agora pra análise da via ali embaixo. Presta atenção no mapa onde que ela tá. Fez toda a jungle. Presta atenção. Toda a jungle foi feita. Isso é um full farm muito bom, tá? E ela resolveu descer. Na hora que ela resolve dar o gank, ó, ela entra pela lane. Nada de ir pelo rio. E vai passando, vai passando. Entrou. Ligou. Ó, entrou. Flash, ult. Jogou pra cima. Não teve nem chance de reação. Não teve chance de reação, cara. Entendeu? Muito bem jogado, tá? Muito bem jogado. Parabéns pros caras. E reset. Um bom reset. O reset não foi ruim, tá? Jogou na torre e resetou. Enquanto isso, agora... Isso aqui também é importante, né? Nós temos que responder essa jogada. Tomar a jogada, tudo bem. Nós temos que responder. Melhor que pegou 5 e já foi no mid, tá? Vamos responder na barricada. Só que a via chegou. Vai defender essa barricada. Defendeu muito bem. E subiu. Que é pra onde começam os campos dela de novo, tá? Cara, lembra que eu te falei que tinha um problema no top? E é isso aí que é o problema no top, ó. Se você prestar atenção. Pô, por que a qualidade teve com a 480 do nada, cara? Vou colocar 1080 aqui. Vai travar um pouquinho, mas vamos deixar bonitinha a qualidade. É... Pronto. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Lembra que eu te falei o problema do top? E... A via já voltou. Deixa eu voltar aqui pra gente ir lá. Que o Mordecais, ele tem mais vantagem em cima do Malkai. E isso faz com que ele faça mais jogadas, cara. Isso é um problema. Perdi a jogada do top descendo, né, cara? É, perdi a jogada do top descendo, mas tudo bem. Você viu que ele passou no meio ali, né, cara? E o top fez o aronguejo, o top passou no meio, o top faz muito mais jogada. E agora, ó, ele vai frisar a lane. Por quê? Porque ele frisando essa lane aqui agora, o Malkai meio que vai ficar numa posição ruim. E ele sola o Malkai nesse momento, tá, cara? É mais difícil. Mas ele deixa aberto pro Malkai não poder jogar tão perto, ó lá. E o Malkai fica numa posição ruim. E aí ele pode esperar e depois só jogar a lane e trabalhar em jogada em cima do time dele também. Descendo no mid. Então, facilita muito o jogo. O pick do top acaba sendo um problema pro jogo se o bot não estiver pressionando, entendeu? O bot tinha que entrar lá. Agora ele vai puxar, jogou. Estranho que ele não pegou o caranguejo, né? Resolveu descer ali sem pegar o caranguejo pra limpar. O Leo tem uma chance de pegar uma barricada por causa desse caranguejo ali em cima agora. Limpa rápido e pega a barricada. Olha lá onde o Malkai está. Fica olhando pelo mapa, sempre pelo mapa. Olha lá, ele desceu lá no meio, viu que não tinha jogado e voltou. O Leo vai pegar o caranguejo e resetar. Tá, essa jogada do caranguejo e reset, ela tem que ser muito pensada, tá? Já deixando bem claro pra vocês que estão jogando no top. Por quê? Primeira coisa, o caranguejo farma pra você, só que ele tem que acertar o last hit. E ele não acerta todos. Então você perde last hit também nesse reset. E você empurra o wave pegando esse caranguejo. E não pegar o caranguejo também é uma estratégia. Por quê? Você ganha 20 de gold pegando ele, você ganha 20 de gold eliminando ele. Então às vezes você quer deixar o caranguejo lá pra dar um gank, entendeu, na volta. Você controlou a lane, vai dar um gank. E outra, você quer deixar o caranguejo lá pro seu adversário pegar e puxar o wave pra você, entendeu? Pra você trazer o wave mais pra cá. Então o caranguejo também, ele é muito mais voltado a levar a torre, levar a barricada, levar essas coisas, quando você vai rushar, do que você pegar e resetar. E se pega reset, tem que tomar toda hora que você pode fazer não. Nessa hora, por exemplo, eu não faria do Léo, velho, tá? Pegar esse caranguejo e resetar. Pegaria o caranguejo e ficaria, levaria o wave, jogaria lá na torre e aí resetaria. Porque aí... Ele voltou andando? Ah não, ele tá subindo agora. Cheguei a estar voltando andando. Porque aí ele pega o reset de 20 segundos, já prepara pra setup de dragão, setup de arauto. E é necessário nesse jogo, pra ele participar, porque ele é um Malkai, tá? Outra coisa que eu também não faria, é agora que eu vi, a runa do Grasp, não um Malkai nesse caso, entendeu? A gente quer aqui um Aftershock pra ele fazer a Frontline, tá? Eu prefiro um Aftershock nesse caso aqui. É o Malkai vindo pra gankar embaixo. O Gank aqui é muito difícil de entrar, é uma Zaya. Aí o Malkai já se mostrou, não tem como mais gankar, pode givar. Ok. E agora tem dragão, setup de dragão em 17 segundos, tá? Nesse caso em específico, nesse dragão em específico aqui, eu gosto mais de trocar objetivo, entendeu? O que que era a melhor opção pra se fazer? Não brigar e trocar objetivo. A briga pode acontecer? Pode. Lucien é muito forte, e ele não tá fraco, ele tá com 4.100 de gold, tá à frente do Jace nesse caso, entendeu? Então tem uma briga acontecendo. Só que o meu problema aqui é que a Vi tá forte, e a Vi é um early game muito bolado, entendeu? Então, com a Vi estando forte, com o Malkai estando forte, se o Malkai descer ou o Malkai descer, é melhor trocar objetivo e não arriscar, porque aqui você pode perder o jogo, entendeu? Deixando o time de lá muito forte, tem snowball. Então, eu prefiro trocar objetivo aqui. Onde os caras for, a gente vai contrário e GG, não tem problema. Acho que é a melhor opção. Ó, os caras tão indo dragão nesse momento. Tan, tan, tan. Ok. Filho do dragão. Olha lá, parece que o Malkai vai fazer isso mesmo, vai trocar objetivo. O Malkai desceu, igual eu te falei. É só que demorou a startar, hein, guys? Demorou a startar. Acho que vai ter briga aí, hein? Deixa eu ver. Vamos ver se vai ter briga nesse Aralto. O Aralto tá sendo finalizado. Ultimate da Anami pra segurar. Chegou os caras. A briga é ruim agora pro time da SNG, tá? Se eles comprarem é burrice. Ok, mas foi desengage. Foi desengage. Foi ruim o time da SNG que eu vou comprar. Era bom pra nosso time comprar, porque nós tínhamos o Ultimate da Anami já gasto, entendeu? Nessa brincadeira. Então, nós tínhamos uma vantagem. Só que aí, quando nós gastamos pra desengajar, foi ruim. Agora, o Chumas fez um ótimo trabalho. Eu não vi que o Chumas tava aqui. Perfeito, cara. Muito bom. O Chumas fez um ótimo trabalho ali. Já levou duas barricadas. E o time da SNG, como eu te falei, subiu pra contestar, não contestou. Foi desengajado perfeitamente com o Chumas aqui. A ideia foi genial já. E o Chumas pega duas barricadas, cara. Onde ele fica com 5.400 de gold. Agora, tem que jogar com o Chumas. A gente ganha esse jogo jogando com o Chumas agora. Ele fica gigante. E é um Lucian, entendeu? Então, nesse momento, joga com o Chumas, que é sucesso, cara. Teve eliminação em algum lugar? Não, não. Teve, não. Legal. Mostra os levels dos caras aqui, ó. Level 9, level 9. Ó, o Malkai já conseguiu se voltar ao jogo. Mas o Mordor ainda vai ter... O Mordor vai ter vantagem no jogo inteiro. Não tem jeito. Em cima do Malkai. Agora, a gente tem que levar a First Tower, né? Usar as bolinhas na torre e levar a First Tower. Ó, o Léo Vé que pegou o Arauto. Agora que eu vi que ele tá com as bolinhas dele. As bolinhas do Léo Vé aqui. Os caras ainda tão dominando o mapa, velho. O Hill ainda deles. E que eu acho que não deveria ser nesse momento, tá? A gente já deveria estar jogando com o Chumas. É puxar a lane do mid. O suporte desce, principalmente. O suporte fica lá com o Chumas já. Deixa o tio se virar aqui, farmando. Ó lá. Isso que não pode acontecer. O Chumas não pode morrer. Tá vendo? Se o suporte estivesse aqui com o Chumas, cara. Isso não aconteceria, entendeu? A gente tem que pegar essa vantagem de gol de jogar com ela. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. E o pior que eu acho que nem foi o erro do Chumas, tá? Deixa eu ver se foi o erro do Chumas. Pra gente garantir aqui. Ele puxou a wave. Entrou no mato. Meio de lane. A Vive aí pela lane. Não dá pra saber. Aí, tomou. Não foi nem erro do Chumas. Não tem nem o que falar. Foi muito bem jogado. Você vê que o Jayce jogou pro lado e tal. Os caras são bons. Os caras não são ruins não, pô. Os caras são influenciadores, mas são bons lá. Perfeito. Fiquei curioso quem é a mina que tá jogando. Ela é a suporte, será? A Leia ali? Acho que é, hein? Santos. Beleza. Eles estão forçando a torre. 3 contra 3. Primeiro te dá a nama pra desengajar. Desengajar. Dormiu. Matou os 3. Matou os 3. Yes! É isso. Vai sair vivo? Não, não. Vai não. Beleza. É isso. Beleza. Perfeito. Perfeito, guys. É isso aí que a gente precisa. Voltamos ao jogo. Esse Mordekaz vai aparecer que tá morto também. E muito bom. Muito bom. E aqui, aqui eu quero mostrar pra vocês como que o Tygen joga bem. Tá? Vocês ficam falando que o Tygen é troll e tal, mas não. Ele joga muito bem. Ó. Primeiro skill, escudo, protegeu, segurou. Quantos serafins teriam lutado ali, ó? Fala pra mim. Quantos serafins teriam lutado ali, ó? Naquele momento. Que os 3 junta. Ó. Skill, pá. O Mordek acertou, ele teria lutado ali. Errado. Agora não. O Tygen superou certinho, ó. Pup. Toma. Nos 3. Hum. Delícia, cara. E jogar bem de serafina é isso. É saber a hora certa de gastar os skills, entendeu? Não é só spamar skill toda hora. Lux também é a mesma coisa, tá? Jogar bem de lux é saber a hora certa de gastar. Muito bom. Tá. Aqui a gente volta ao jogo. Onde que o gold aparece na tela? Eles não deixam, não? O gold total? Ah, tá lá em cima. Tá aqui em cima. Do lado de cá. 27 mil. A gente passou o gold dos caras. Os caras tem dragão. A gente só precisa não deixar a alma. Dragão não tem validade, mas é muito pouca, tá? Não vale um gold, assim, alto no patch atual. Só a alma do dragão que vale. Então nós precisamos pegar um dragão. É só isso, entendeu? Mais nada. Olha lá. Tinha replay. Se eu soubesse que tinha replay, não tinha voltado pra vocês. Mas... Ótimo. Foi muito bom. Muito bem jogado. Estamos em game novamente. O problema é que agora nós estamos em game com o Emerok. Que era a arma secreta nossa atual. E não com o Shumas mais, entendeu? Ó, o Shumas de novo vai tomar um dive. A Seraphine agora tá com ele. Que era o que a gente deveria estar naquela hora. Não tava. Mas acabou morrendo de qualquer jeito. Mas agora a gente tem que jogar com o Emerok, entendeu? Onde o Emerok tá nesse momento? Tava na base. Não vi. Não tinha mapa pra gente ver, né? Mas... Era isso. Era o Shumas chegar, limpar o E e a gente jogar com o Emerok. Que agora é o cara que vai carregar. Mas o Shumas ainda tá forte. Agora ele vai voltar ao game normal, entendeu? Ele vira normal de novo. Só que é um Lucian, né? Aí a Bamba fica melhor nessa situação. Como o Pique tá voltado pra Bamba carregar, era jogar com o Emerok o tempo todo, né? Mas eu acho que a gente tava jogando com o Emerok também naquela hora. A gente só... É porque o plano inicial deveria ter sido jogar com o Emerok. Por causa dos Piques. Só que o Shumas ficou muito forte, né? Aí dava pra jogar com ele. Beleza. O Malkai tá se farmando aqui. O Malkai podia já entrar mais no jogo, né, cara? Também... Ele é o Weakside, né? Até porque ele tá de coração de aço. Ele devia estar entrado no jogo desde que foi coração de aço, desde o início. Nesse caso do Weakside, eu não faria coração de aço. Ah, é que ele tá de Grasp, né? Então tudo bem, tudo bem. No caso, ele fez o Weakside com a build de Strong... Não de Strong, mas uma build de Mid-Size ali, que ia aguentar também e tal. Que ia trocar com o Mordor. Mas eu faria uma build bem mais voltada a ser suportzão. Puxar a redenção de primeiro item aqui. Puxar as runas para suportzão. Do que o coração de aço. Eu gosto do coração de aço, mas talvez só segundo item nesse jogo em específico. Só se o jogo durasse muito, talvez o jogo ia durar muito. Não sei se eu puxaria ele nesse caso, não. De primeiro item, não. De itens aqui, o Malkai já poderia ter puxado a... É que ele não, ele tá jogando de Strong, eu entendo. Mas ele já poderia ter puxado a Gargoy aqui para esse dragão agora, entendeu? Ele precisa entrar. Ele tá aqui, beleza. Subiu. Estão jogando em 5, ótimo. E eles precisam já tentar esse dragão para não ter que estressar no último dragão, entendeu? E eles estão fortes. Eles brigam aqui assim. Beleza, jogaram o negócio. O Shumas acabou lutando muito cedo. Isso pode ser um problema. Não gosto desse ult do Shumas. Esse skin de Luce é bonito, hein? Pegou bem, hein? O Mordekaiser pegou bem ali. Jogou muito bem o Mordekaiser. O Amorok conseguiu sair. Teve ult da Neme. Tem jogo para o nosso time. Nós conseguimos ganhar essa batalha. Matamos um. Ai, ai. Não matamos, não matamos. O Mordekaiser jogou bem. O Mordekaiser jogou solo do outro lado. Não é tão bom quanto o Mordekaiser. O Mordekaiser jogou muito bem, cara. Na moral, o Mordekaiser ganhou essa partida. Era bom esse Mordekaiser. Se liga. Presta atenção. Agora vamos jogar devagar aqui. O Shumas é errado, tá? Não deveria ter lutado aqui agora. Você vai ver que não vai fazer efeito nenhum. O único motivo dele lutar aqui agora é se nosso time fosse engajar do outro lado para pegar os caras separados. Mas não tinha visão para isso, eu acho. Então, não vale a pena. Entramos no bloco. Estamos jogando em bloco certinho. O Emerock acabou tomando isso aqui e foi pegar a planta. Só que a planta aqui foi muito, tipo, fácil de ser lida, né? Aí o Mordekaiser leu bem. Puxou. Tuf. A Nami ainda leu também. Se a Nami ler com o push do Mordekaiser, era GG total, tá? Emerock morria. Se ela desengajava, saía. Então, seria um erro total. Mas a Nami leu. Mas o Mordekaiser leu também. E não conseguiram. A V entrou e foi atrás. Puf. Jogou lá para cima. A Nami já usou a onda. Bela jogada da Nami, tá? É isso que tem que jogar desse jeito com a onda. O Mordekaiser entrou atrás da V. Porque precisava. A V viu que aqui eu estou morto, se eu ficar. E foi desengajando. Aí o Mordekaiser veio junto com a onda. E foi para cima do Emerock. Flash. Por isso que eu estou falando que o Mordekaiser joga muito bem. Flash e veio aqui. Qual que era o certo aqui, cara? E aqui é complicado. Existem duas opções aqui nessa jogada. A primeira opção seria a gente jogar com o Emerock aqui, ó. E todo mundo virar e a gente jogar contra o Mordekaiser. O problema disso é que é o Mordekaiser. Então a gente está falando de um cara que vai demorar a morrer. E que está forte, entendeu? E que esses caras vão vir e vão comer nós de lado. O que é complicado. A segunda opção seria largar o Emerock e ir para o Emerock e vir para cá. E brigar aqui. Sinceramente, se não tem a possibilidade de matar a V rápido nessa segunda opção, eu volto. Porque a gente está brigando por um objetivo, sacou? Então, sinceramente, eu acho que a melhor coisa seria o Malcai segura todo mundo por aqui e a gente volta para brigar aqui em cima do Mordekaiser, entendeu? Ele já tinha flechado, a gente mata o Mordekaiser e depois a gente briga o resto. Essa é a minha opção. Mas a outra opção também não é ruim, tá? Nesse momento, a gente meio que give o Emerock, que acabou morrendo muito rápido, né? E vai para a briga do lado de lá. E o gigante aqui, forte para caramba, fica solo. Aqui eu acho que é um problema. O gigante solo vai vindo, pega todo mundo atrás, não tem o que fazer. O Leo vai ficar giveado lá na frente, acaba sendo eliminado. E aí vocês veem que eles fizeram meio que a mesma coisa que eu te falei. Nessa opção aqui, era o Emerock e o Mordekaiser. Agora aqui é o Mordekaiser e os caras do lado de lá. Só que dessa vez, em vez deles virem ajudar o Mordekaiser, eles guivaram o Mordekaiser e resolveram matar o Leo Velho. Mataram o Leo Velho. O Mordekaiser, igual eu te falei, tanque para caramba, acabou sendo morto por causa disso. E agora a briga cola para o resto, né? Só que é o dragão dos caras. Não brigamos mal. O erro foi só o posicionamento de plantinha do Emerock, entendeu? Ele viu a plantinha e falou, pô, vou me curar aqui, vou pegar a plantinha. E os caras viram também, né? Que ele ia pegar a plantinha. Acho que talvez um vício de soloque, né? Porque na soloque você não é punido fazendo isso, né, cara? Ó, vou pegar a plantinha aqui e tá de boa. E ele foi punido, ele ia ser punido pelo menos com o flash dele, ele ia ser punido. Mas como ele tomou a puxada, né? Já era. Agora, isso aqui é muito bem jogado, tá? Isso aqui é muito interessante, essa jogada. E eu não vejo brasileiro fazendo. Aqui na soloque. Que é, acabou o negócio, o cara invadiu, roubou o head. Porque o Emerock não tava aqui, ele sabia que não tava. Quando os meninos perceberam que ele tava ali, ele já vazou, cascou fora. E aqui eles voltam ao jogo muito bem, ó. Essas pequenas mudanças de rouba head, pega garanguejo, que é um up, elas fazem com que você suba seu gold muito mais alto do que o normal, saca? Então, fica muito diferente o jogo por causa disso. Aqui o Lavaire não tem como fazer nada, só sair, só guivar. Podia farmar essa... Isso aqui é um erro, tá? Isso aqui é um erro. Porque... Tá vendo que mesmo que o Emerock chegue e não faz nada, já levou a torre? Leva lá pra baixo, não farm aqui não, pô. Não farm aqui não. Leva lá pra baixo, lá perto da wave, farm lá. Pode ser um problema, se os caras estiverem 5 aqui, entendeu? A gente não sabe o que os caras estavam na jungle. Mas nada que influenciou o jogo. Vi limpando os campos, perfeito? O head tá open lá, mas não tem por que ela fazer, eu já fiz o dela. E a jogada agora deve ser pro campo de cima, né? E o Morda vai poder fazer muito bem aqui a parte de baixo dele, que ele tá forte. O Morda tá com 8.1. Conta 7.3 do Malcai, que não tá conseguindo destacar muito bem. Tá com capa de fogo, indo pro lado do suporte agora. Tá fraco, né? Agora ele tá fraco. Você presta atenção, ele tá com 7.3k. A Seraphine tá com 6.9. Isso aqui é o 8-side, entendeu? Por isso que os itens tinham que ser suporte. Por isso que eu falo que deveria tragar uma redenção ali. Até porque a Seraphine não se cura, a não ser pelo escudo, né? Escudo cura. Quando não tem escudo, não cura. Então ele já estaria fazendo essa cura ali. Por exemplo, não ter que pegar a planta, assim por diante. Eu preferi a build desse jeito. Mais o 6-side mesmo. Agora eles tão subindo. Belo ganho aqui dos caras. Bela visão de mapa. Vão acabar cobrando o Léo Velha aqui. Cobraram. Então, visão de mapa. Vão trabalhar. Eles jogam bem, pô. Eles jogam bem. Olha lá. Abriram aqui em 5. O objetivo é Baron agora, tá? Por isso que eles tão jogando pra cima. Abriram. A Zai abriu aqui em cima. Viram ali agora o Léo Velha, ó. E aí subiu todo mundo. Toma. Olha a velocidade de contra-ataque dos caras, né, cara? Pode ser assim. De resposta. Até a Zai chegou pra bater, ó. O da Zai. Baron estartado. Baron pra virar, tá? Isso aqui é Baron pra virar. Ele só continua esse Baron se na hora que o último inimigo chegar for 3 minutos. Tem como contestar? Tem. Aqui é importante que a Bambi, ela consegue entrar. Principalmente se ela acertar a bolinha 3 aqui. Dormir e limpar todo mundo, tá? É um combo muito forte. Ela ser afim aqui. Tem como entrar. No pitch, ela joga muito bem. Vale a pena entrar? Vale. Por incrível que pareça. 4x3 é vale. Aqui você tem que entrar nessa situação. Vamos ver. O Lucien outou pra pegar a visão. Chamou a atenção. Hum, a Bambi rouba a bolinha. Agora vai ter que fazer com flash, eu acho. Jogada com flash. Ele tem flash? Tem. Ele tem flash. Tem jogada com flash. 3.000 agora é a finalização lá. Agora é give. Agora é give. Tem mais jeito. Tá. Se a gente vai analisar aqui, cara, nessa situação do seu time, você meio que vai ter que jogar de um jeito diferente, tá? Vamos lá. O que você tem que fazer aqui? Você viu que o Lucien beitou? Presta atenção. O Lucien vai subir e vai beitar com a ult. Pra ficar num posicionamento bom. Só que o beit tá do lado errado. Quem tem que entrar nesse shot point aqui é a Bambi. Primeiro porque ela joga mais fácil a bolinha por aqui, entendeu? E se ele chama a atenção pra cá e ela joga a bolinha sem acertar ninguém, não adianta nada. É o que aconteceu. Se ela vem pra cá, solta a bolinha aqui, aqui ó, entra aqui. Ô, desculpa, vocês não tão vendo, né? Entra aqui. Ela vem até aqui, entra aqui, solta a bolinha lá e acerta 3. É muito bom. Então o que que acontece? A gente entra. Serafine, que é shot pointer, Bambi e Zed por aqui. Bambi entra, solta a bolinha e sobe. Serafine fica em shot point pra acertar todo o máximo possível. E a Zer fica com a Serafine. O Shumas, que tem uma mobilidadezinha e tem o ultimate, entra por baixo e joga os caras pra cima, entendeu? Com o ultimate dele. Esse seria o melhor jeito de você conseguir entrar nesse pitch aqui. A jogada ainda assim é muito difícil, principalmente porque temos aí desengage da Nami, temos todos os ultimate dos caras, entendeu? Outra coisa que complicaria essa jogada é que o Mortal Kombat tem ult e pode jutar a Bambi em qualquer momento, tá? Então, meio que, o jogo é, entra e mata a V e a Bambi sai. É esse o jogo. A gente tem que entrar focado, mata a V e a Bambi sai. Muito difícil de jogar assim. E a Zaya e o Jace que eram o alvo principal. Mas aqui a gente só givea. O give foi a escolha estratégica na hora que os caras fazem isso aqui. Olha, eles já tem a visão, já sabem, o Mordecai já saiu, já foi, fez corpo, Jace, 3 mil, não tem como fazer nada. Mata o Mordecai, mata o Mordecai, mata o Mordecai, mata o Mordecai. É, aqui é GG. Isso aqui não pode acontecer nunca, tá? Ó, aqui é mata o Mordecai, não matou, givea. Só que aqui foi, na hora que o Chilis faz isso aqui, ó, não tem o que fazer. Ou give o Chilis, nesse caso, entendeu? Eu acho que ele zoneou pra não tomar o ult no Mordecai. Acho que ele ia tomar o ult aqui. Ou give o Chilis e vai embora. É, give o Chilis de qualquer jeito. Ah não, peraí, o Mordecai lutou o quê? Perdeu o ult. O ult na Zônia? Acho que foi o ult na Zônia. O Mordecai lutou e aí ele zoneou. É, ele ia morrer de qualquer jeito. É porque a Zônia compra o tempo pro time de lá voltar e eles estavam em vantagem. Aí aqui toma GG, cara. Aqui você toma GG, porque aí morre todo mundo. Melhor que vai ficar vivo. Vai. Morre todo mundo e aí tem um T-Rex lá, né? Aí complica demais. T-Rex, cara! Isso aqui é importante. Muita gente pega o T-Rex e vai mid pra dar GG, cara. Só que tem que lembrar que tem escudo. Então, o melhor que você pega com o T-Rex é fazer um side com ele, sacou? Pegar o T-Rex e fazer side. Nesse caso, a Nami pega o T-Rex, né, cara? O que a Nami deixou pro Mordecai lá? Eu não entendi, não. O Mordecai até voltou. Acho que também não entendeu, não. Mas ela não sabe jogar com o T-Rex muito bem. Aí ela não quis pegar. Mas é que a Nami pega o T-Rex, né? O Mordecai tá muito forte pra pegar o T-Rex. Aí eles tão indo direto mid pra dar GG. Quantos minutos de jogo? 13 minutos. Como tem um escudo, os caras tão todos vivos, você não vai conseguir dar GG no mid. Então você pega side, você traça side, entendeu? Com o T-Rex. E o mid, você tem que levar o mid também. Porque o negócio é abrir duas lanes, tá? Quando tem escudo. Mas o mid quem vai levar é o time seu. A lane mais curta e tal. Ok, primeiro vômito do T-Rex muito bem feito. É isso mesmo, porque dá pra voltar até o próximo. Quando você consegue vomitar rápido. Eles tão descendo agora. Vai tomar rabada. Nossa, não joga bem com o T-Rex, não. Ali era em rabar o... O Malkai, né? Mas ele errou. Tá fazendo front de T-Rex ali do nada? Que maluco. Tá jogando bem mal com o T-Rex, tá? Não é... Normal pra eles, eu acho. Comprar a segunda torre. Já abriram o Nexus lá. E agora pode ser GG direto, tá? Dependendo dessa luta agora. Eu acho que ele tá incomodado de jogar com o T-Rex, cara. Na moral. Faz a front aí do Malkai, do ult do Malkai. A via ficou atrás. Ele tá querendo meio que... Deixa eu perder esse T-Rex aqui. Segundo vômito. Deveria ter sido no Nexus, mas jogou pros caras também, porque dá slow. E ele tá querendo sair do T-Rex o mais rápido possível. Ela já vai sair. Saiu. E aí, já tinha anunciado. Acabamos perdendo essa fighting, cara. Ok. O primeiro jogo foi derrota. Acontece. Acontece, mas... Os caras jogaram bem. Não tem o que falar. Os caras jogaram bem. Parabéns pros caras aí. Não tem o que falar. E... Acontece. Vitória dos caras nesse... Nosso primeiro jogo. Acho que nós não nos adaptamos bem nesse primeiro jogo, tá? Como o Chumas ficou mais forte, não é melhor que nós não conseguimos virar essa... Essa página. Os caras lá levaram a primeira. Os filipinos levaram. Acho que é filipinos mesmo, viu? Vamos pro segundo jogo aqui. Pra gente analisar. Opa. Quero vir pros piques já. Deixa eu ver se eu pego os piques aqui certinho. Ah, não vai ter... Não vai mostrar os piques? Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui. Tá, vamos em questão de piques aqui. Já vou puxar minha câmera aqui, ó. Pra vocês. Beleza. Nós tivemos... Banido. Mordekaiser. Ok. É interessante esse ban. A gente vai jogar o Wicked de novo. Nós temos... Calma aí, cara. Foi rápido demais. Calma aí. Nós deixamos passar Yumi. Yumi é complicado de passar, hein, cara? Yumi é um personagem extremamente forte. Porque faz virar um Wicked Side lá. Ué, como é galã, hein? Agora que eu vi aqui, ó. Galã. Hum. Então, essa Bot Side deles aqui vai ser onde o Jarvan vai jogar. E o que acontece? Olha que interessante. Eles vão abusar no top de novo. Meter um Atrox lá, que é muito forte contra o Malkyrie. Então, eles têm um Strong no top. O problema é que eles têm um Strong no bot. Porque nós pegamos EZ. Então, o pique nosso é muito ruim dessa vez. Muito ruim mesmo. Porque nós temos duas Wicked. E o Amorok vai ter que fazer Milagre aqui. Pra poder jogar contra... Nossa, o Amorok vai ter que fazer Milagre mesmo, tá? Porque ele tem que jogar no bot. Não tem como ele jogar no top. Tem, tem como ele jogar no top. Tem como. Tá. Ele tem que acertar um Gank. Ele acertando um Gank inicial, nas duas Sides, tá nice. Mas se não, ele vai jogar no top aqui. Porque jogar no bot é loucura. Porque ele depende da onda ou da Nami, sacou? O EZ tá muito forte no patch. E a gente tem como ganhar aquela Bot Side. Então, vai ter que ser assim. O EZ pressionando a Kaiça. Solo. E tomando cuidado com o Gank do Jarvan. E o Amorok jogando pra cima. E o Shumas meio que guivado no meio. O problema disso... Porque eu tô falando que o pique nosso é muito difícil de executar. Se o Jarvan for no mid, o Shumas tá morto. Se o Jarvan for no top, o Leovay tá morto. Se o Jarvan for no bot, é capaz dele matar os dois também. O Shumas é mais fácil de fugir. Mas você vê que o Jarvan tem muito setup. Ele pode escolher onde ele vai. Como ele vai. Fazer funcionar esses Ganks é muito melhor. Já o Amorok, ele meio que é obrigado a jogar pelo top. Pra bufar um Maokai. E esse Maokai que vai ficar forte. Se ele jogar pelo bot, ele pode ter surpreendido demais. Porque se o Jarvan vai jogar pelo bot também. E 3 contra 3 aqui. Kaiça e o Yumi Jarvan fazem mais estrago. Nesse momento, sacou? Tem mais vantagem. E o Yumi também não joga. Então a Lissandra que vai fugir muito fácil. E o Shumas é a Oriana que não é bom no early game. Fica difícil de jogar. Mas não quer dizer que é ruim. Late game, late game. Nós temos a Oriana que fica gigantesca. E o Yumi que fica gigantesco. Então nós temos muita vantagem. Do outro lado nós temos o Ayumi, né? Que se ficar muito bem no início, não é parada. Eu chico com a Kaiça. E nós temos um Adrox que é parado muito fácil. Porque tem Maokai aqui. Cara. Eu gosto do... Não gosto do pick nosso. Que eu acho difícil de jogar. Mas se a gente chegar no final de jogo, a gente ganha esse jogo por pick, tá? Lógico que do jogo muda tudo. Tem picks que são muito difíceis. Esse aqui é difícil. Esse não é muito difícil de jogar, não. E nós temos aí como o Amarok jogar lá no top muito fácil. E dependendo da bolha da Nama, ele joga aqui no bot também, tá? Não enfrenta o 3x3. Tem que tomar muito cuidado do gank da reverse. Se você dá um gank aqui e morre, presta a Kaiça e ciúme e acabou o jogo aqui. Então, por isso que eu aconselho ele a jogar pelo top. Expanda aquele Atrox. Deixa o bichão forte aqui. E joga pro late game, entendeu? Joga o Xin Zhao e Maokai junto. E depois pro late game. Então o Leo Velho tem que brilhar nessa partida. Não gosto do Exaustion do Leo Velho. E ali era Ignite, tá? Tinha que jogar pra frente. E esse Exaustion me dá um significado de que o Amarok vai jogar pra baixo. Olha o que o Guizê faz. Você viu a força do Guizê, tá? Muito bom. E eu não queria esse significado do Amarok jogar pra baixo, tá? Eu queria o Amarok jogando pra cima nesse jogo. Pro Leo Velho. O Leo Velho tinha que destacar esse início de jogo aqui agora. Mas eu acho que ele já tá meio que guivado aqui. Na hora que ele mete esse Exaustion. Vamos ver. Vamos ver o que eles vão fazer. Estão tomando a pressão. Ok, perfeito. É isso aí. Só que... Essa pressão dificulta mais ainda o gank, né? Olha que interessante. O Jarvan fez o patch pra cima. Não vai jogar pra Kai'Sa, hein? Não vai jogar pra Kai'Sa. Ah, velho. Por que sempre o adversário pega esse trem de quebrar a torre, hein? Oh, meu Deus. Que raiva, velho. Tá, nós vamos ter um gank aqui no top. Beleza. Beleza. É isso que eu quero. Nossa Senhora. Boatios e Taigan tão bacana. Gostei. Vamos ter a briga no top. O Malcai tá um pouco pra trás. Esse é um problema, tá vendo? É o que eu tô te falando. O Malcai ficou um pouco pra trás aqui. Não poderia ficar. Ele tinha que jogar pra frente. O Malcai vai chegar um pouco agora. O Chumas tem desvantagem aqui nesse início. Esse é um problema. Mas o Emeroca entrou muito bem. Pode... Não, não tivemos a eliminação. Ele teve o flash do Léo, velho. Agora a eliminação no negócio. Boa! Yes! É isso que a gente precisava, cara. O cara deu um passo a mais. Isso aqui é importante pra vocês, hein? Ó. Entrou. A luta podia acabar aqui. Pro SNG. Mas eles falaram. Não, vamos punir aqui. Continuar punindo o Léo, velho. Poderia. Flash do Léo, velho. Pronto. Acabou a luta. É isso. Aqui, ó. Ele sai e vai embora. Entendeu? Mas não. Ele vai dar um passo a mais. Por que? Não sei. Resolveu dar um passo a mais. Tá morto. Yes! É isso que a gente tem que ganhar. Boa! Cara, lembra o que eu te falei? Não aconteceu nem perto do que eu pensei. E pode mudar tudo. Mas o que a gente quer é... Pô, peraí. Guivou, Guivou. Guivou, Guivou. Meu Deus. Jogaram mal demais, meu irmão. Jogaram mal demais. Perfeito pra nós. Nossa, isso aí. Ó. A luta foi no top, igual eu queria que fosse. O LéoVeg ganha vantagem ali agora, porque o Atrox morre. Agora o LéoVeg vai jogar pras frentes e tudo vai acontecer do jeito que a gente quer. O jogo já agora virou pra nosso. Virou o jogo nosso que a gente queria. O cenário é nosso e eles que tem que responder. Agora, nós vamos ter a bot lane lá. Não adianta mais afundar o Atrox nesse momento. Agora nós precisamos que o LéoVeg ligue aqui pesado. Esquece o gank do Atrox, entendeu? Vamos agora pra... Por mais que o Atrox tá sem flash, também é um bom gank lá. Mas é porque não tem jungle pra cima, não vale a pena. Mas agora vamos pra bot lane. E agora nós não podemos o quê? Errar o... A briga pelo drop. Não, perdemos o drop, droga. Nós não podemos errar esse gank do bot. Se esse gank do bot for ruim... Ó, o LéoVeg já tá vindo. Ferrou. Agora, se a gente aceitar o gank do bot, acabou. Já vimos que eles já viram o nosso gank. O Jarvan já tá preparado. E vai ser um 3x3 aqui no bot, acredito eu. E não sei se é bom comprar. Porque é aquela dúvida que eu tô te falando. Nós conseguimos o cenário perfeito. Nós estamos jogando no cenário. Agora, o que nós precisamos é... Não perder aquele gank do bot. Se a gente perder um gank do bot, tomar um kill lá, vai ser ruim. Nice. Ah, o Malkai mudou a runa. Tá de Aftershock agora. Bom. Acho que o Malkai vem suportes, não, dessa vez. Não sei se é uma boa ideia. O Jarvan se mostrou no meio. Vai subir. O Atrox ainda tá sem flash, não tá? Tá. Pode rolar um gank lá? Não. O melhor que não vai tentar, não. Tentou lá embaixo de novo. Ok. É porque... Acho que eles já vieram na mentalidade de guivar o Leovéi. Mas, pô, o jogo tava tão bom pra fazer. Pelo Leovéi lá, como eu falei. Deixar esse Atrox afundado. O Atrox é forte, cara. Ele não é um boneco weak, não. Entendeu? Ele pode até fazer uma build mais tank e tal, mas... Deixar ele... Olha o strata que ele já fez na torre, tá bom? Complicado, cara. Complicado. Olha esse reset aí que ele tá fazendo aí. Ah, ele não fez o reset. Ok. Lembra que eu tinha falado na última? Que não fazer esse reset, ó. Ele vai jogar na torre, perfeito. Agora ele reseta. Isso aí. Resetou nos 15. Um pouquinho atrasado, mas ótimo. Tá. Agora vai contar o jogo. Tá no cenário bom pra gente, tá? Tá no cenário bom ainda. Agora esse... É guivar também. Fapar o objetivo. Trocar também. Dragão e arauto. Perfeito, é isso. Dragão dos caras, arauto nosso. Ótimo. Mata esse Atrox agora. Ele veio aí, a loucura dele. Se ele aparecer aí, só mata esse Atrox GG. Ele vai tentar segurar. Dá pra divear o Atrox. Dá pra divear o Atrox. Não, não me desceu. Não vai ter dive. Eles não tão jogando... Tá faltando jogar com o Léo, véi, cara. O Léo carrega esse jogo no início. É um mal cai, pô. É muito setup de stun e tal. Os caras vieram todos pra baixo. Nós vamos vir responder? Ó lá, cara. Nós não estamos respondendo. Não vamos fazer nada. Aqui nós jogamos mal demais. O cara levado dragão e first tower, pô. Nós jogamos mal demais. Mal demais, cara. Porque a nossa movimentação foi meio perdida no mapa. Nós ficamos fazendo a non-gauge e tal. Tomamos a first tower aqui embaixo. E agora talvez até a defesa do mid aqui a gente consegue... Ah, não vai conseguir. Eu acho pelas bolinhas. Consegue. É porque o Shumas tá de Euriana. Não tem escape, né? Ele não pode nem ficar. Se tivesse de outra coisa no mid, ainda dava pra ele ficar e levar. Complicado, cara. Jogamos mal esse dragão, esse ar alto. Fizemos a escolha certa do swap, mas movimentação de lane foi ruim. Era pegar o ar alto, vir top, vai ser a Atrox, matar ele, levar a torre e pegar a T1, entendeu? Cara, não pode deixar. Agora também fica difícil, né? Olha lá. Agora começou a complicar porque tá sem torre lá embaixo. O tio fica meio sem como fugir. E eu, né? Ah, o Sandro clicou errado. Olha o Sandro, olha o Sandro. Opa! Errei! Olha a Caixa abusada. Olha a Abusada. No Law PC eu descobri ontem. Eu baixei o Law PC já, né? Tava testando alguns personagens no Aran e tava aprendendo o básico. Eu tenho que descobrir que tem que ir pro level 30 pra rankear. Então eu tô subindo lá em off. Vou subir lá em off, né? Não tô subindo, mas eu vou subir. Mas eu descobri ontem que a Yumi não prende. Ela só cura na Ultimate. Achei pior. Achei o ano daqui melhor. Essa enraizada dela eu acho melhor. O Atrox começou a ficar mais forte. 5 cai 300 o Atrox. 4 cai 300 o Maokai, cara. Complicado, hein, cara? Complicado. Nesse caso aqui a Redenção não precisa ser o primeiro item mesmo, porque tem um Anami que cura, né? Mas se ele vai trazer só de suporte, eu ainda traria a Redenção ainda. Nesse caso, tá? Velho, sendo sincero, o jogo começou a ficar um pouco complicado. Por quê? O EZ agora não tem muito espaço pra crescer. Como a gente não tá jogando muito proativo, sendo meio que jogado pra trás, a gente precisa fazer uma jogada de resposta. E isso é mais difícil, né? 4 contra 4. Essa é uma jogada que a gente pode comprar, hein? Lissandra tá sozinha. Ela que é uma das melhores pra jogar agora nesse momento de jogo. Ela tá lá embaixo, sozinha. A gente vai tentar comprar uma jogada na Kai'Sa. Não conseguimos comprar uma jogada na Kai'Sa. Ela conseguiu escapar. A Lissandra já tá... Nossa, essa jogada é boa, cara. Isso. Invade a... Boa! É isso que eu quero. Invade essa Diango. Não respeita, não, pô. Lissandra tá lá embaixo. Tá se mostrando lá. Dive o Atrox. É isso? Não, agora vai ser um dive que eu quero ver, hein? O Atrox foi pra um lado. O Toro vai tentar correr pro lado contrário. O time dele nem vai vir. Ele só vai tentar ganhar tempo. Flechou. É dash. E é corre. Os times conseguem o slow. É o melhor que vai pegar. Não. E erramos. Parou, 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 parou. Jogou bem esse Atrox, cara. Jogou bem esse Atrox. Nossa, eles jogaram... Porra! Até a jogada que nós vamos fazer dá errado, caralho. Mas aí também é foda, hein? Caralho, mas jogou bem esse Atrox. Presta atenção no que ele fez. Vocês fariam essa resposta? Olha, ele viu que ia tomar dive. Foi pra frente. Utou pra ganhar velocidade. Não deu um hit. Não deu um hit, ó. Foi pro lado. Desviou. Ainda tentou jogar... Ó, aquele aí falou... Ah, Guivarão, eu vou tentar. Aí o tio disparou ele. Foi pro canto. Ainda virou. Olha, ousado ainda, cara. Mas aí nós estamos no Atrox. Cara, deu muito errado a nossa jogada. Caralho, nós estamos sendo rolados. Poxa, aí não. Nós não estamos conseguindo encaixar o jogado, pô. Atrox é bom, porra. Cara, chato. Mas foi uma jogada diferenciada, tá? Eu... Tinha tempo que eu não via. Tinha tempo que eu não via. Ok. Agora esse gank entra. Só que não mata. Tá, não conseguimos acertar, mas... Dragão. A gente vai ter que trocar a torre. É bom... É T2 aqui. Aqui acho que entra T2. A gente perde a jungle. Já perdeu a jungle. A gente sabe disso. E a gente dá T2 lá. Não? Acho que voltar aqui é burrice, cara. A gente tinha que dar T2 em cima do negócio. O Tios tinha que ter subido e dar T2 lá. E o Shuma só defendia. E a gente ia pro late game. Por que isso? Porque agora, ó. Eles voltam. E a gente tem que brigar o 5x5 aqui. Só que não é um bom tempo pra gente brigar o 5x5. A gente tá atrás do gold. 3k só. Dá pra brigar. Pode-se dizer sim. Ultimate do Tios. E aí a gente vai botar tudo ou nada, cara. Se a gente não ganhar a sua luta, acaba o jogo, pô. Complicado, hein? Tata. Tem que startar. Primeiro da Nami. Pegamos. Boa. Startamos bem. Startamos bem. O Atrox entrou. Nosso Atrox segurou todo mundo. Mas ainda tem kill. A Lissandra conseguiu se proteger. A viva, a Lissandra. Dá pra virar? Não dá. Nós estamos fracos. O Chumas e o Tios é fraco agora nesse momento, cara. Oriana e Eze não é tão forte. O Eze é até forte, mas Oriana... Precisa de 3 itens pra ficar realmente boa. Abaddon. Aqui acabou o jogo pra gente. A gente me deu de um milagre agora. Agora é milagre só. Porque... Lembra o Snowball que eu te falei que seria um problema? Tá acontecendo. Nesse momento, o Léo Vai não vai aguentar mais o Atrox em nada. Então a side fica complicada. É melhor que tem que jogar pra side. E a Yumi... E a Yumi vai jogar com a Kai'Sa. E aí ela começa a ficar muito forte. Se a Merock não estiver jogando, ninguém vai parar, entendeu? Aí entra um problema muito grande. Então, meio que o time do Merock precisa jogar em time. Pra conseguir ganhar. Só que o time de lá pode jogar separado. Com o Atrox separado. Porque o Atrox ficou forte de novo. O que não deveria ter ficado já que ele morreu, né? Por que o Atrox não comprou item, cara? Ou tá errado isso aqui? O Atrox tá jogando sem item? Até agora? Ele não resetou? É isso que você tá falando? Tá jogando só com uma bota? Será que é verdade? Não, acho que é um bug aqui. Não é possível. Não é possível que esse Atrox tá jogando sem item, cara. O Merock startou ali. É na Alissandra de novo. Ela tem ult. Vai conseguir sair. Belo ult da Nami. Jogou bem. Entra o Atrox, que é um problema. Que tá sem item. Até o momento. É eliminado o Jarvan. A Yumi com a Kai'Sa. Dá pra matar. Vai, mata, 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 mata. Mata, 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 mata. A Yumi saiu da Kai'Sa. Vai, mata. A Yumi tá ali andando. Ah, cara. Compramos a luta, né? Tinha que comprar, compramos. Vai dar ruim. Morreu todo mundo. Parou em GG agora. É. Complicou, né, cara? Complicou. Atrox joga muito bem. Cara, tá errado isso aqui. Não é possível que esse Atrox tá sem item. Eu não vi ele resetando ainda. Se ele resetar agora e comprar item... Eu vou ficar muito chateado. O cara vai comprar o quê? Três itens sozinho. Vai resetar. Deixa eu ver se vai aparecer os itens. O moleque jogou sem item até agora não é possível. Esse moleque é o melhor do mundo. Comprou a Zônia. Não, eu tava bugado mesmo. Essa luta aí. Jogaram no Shock Point. Jogou bem a Nami. O Jarvan deu o máximo de dano possível. Ficou. Conseguiu a eliminação. Vai ser eliminado. Seu isso foi eliminado também. A Kai'Sa quase morreu. A Yumi saiu de dentro da Kai'Sa lá. Achei que ela ia morrer, mas não morreu. Já tá bugado. E ainda bugou ele do Jarvan também. Meu Deus do céu. Tá pior que o Brasil aqui. Tá bugando tudo. Tá bugando tudo. Tá pior que o Crocs comprando item. Tá brincando. Tá todo mundo de item ali. Não dá pra ver qual quer, mas tá dito. Ó, a Oriana agora tá fechando o Luden. E aí que é o problema. Ela ainda tem que fechar o Rablan pra fazer muito estrago. Por em cima. O Atrox vem. Vai trocar. Vai segurar. Ele aguenta. Ó o problema do Atrox que eu te falei. Tá vendo a side? Ele consegue fazer isso aí, ó. Ó o que ele consegue fazer, cara. Três caras batendo nele. Nossa, matava, hein. Matava. Essa bolha matava. A bolha foi bem feita. Se faltou, comunicação ali só. Mas também se erra a bolha, ele mata, né? Então tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Abriram mid. O Atrox já foi buscar além de baixo. Não abriram mid, não? Não abriram mid, não? Ah, peraí. Tem jogo. Tem jogo. Putz do Malcai. Vamos ter que recuar. Rex entra na frente. Entrou na frente. Ok. Atrox tá sem ult, velho. Funda esse Atrox, cara. Tá sem ult, vai. Aí, aí. Peraí que vocês foram longe demais. Calma aí. Peraí aquela hora. Nossa, o Atrox se ele deixou pra frente. Meu Deus do céu. Enrabou o T-Rex. Mataram alguém. Quem morreu? Ninguém. Nossa, e uma entrou dentro do Atrox lá na PQP. Meu Deus, mata. Nossa. Ai, uma saiu, uma saiu. Matou. Yes. E o meu AKP, não. Toda hora ela sai do cara que vai ter chance de morrer. Ela fala, eu? Sai de mim. Morrer, mas eu sei. E terceiro drag. É o omerock sozinho. Vai lá, o omerock. Tem que ir, tem que ir. Acho que tem que ir. Você tá de jungle? Entra lá. Ultimate Smite tenta roubar. Nem foi. Aí eu tentaria, pô. Aqui, deixar um... Os caras erram demais. Ficou muito fraco. Ah, não. Não tem alma, não tem alma, não. Ah, não. Tá certo. Deve ter ido, não. Primeiro... O segundo foi nosso? Qual que foi nosso? Tem o... O primeiro foi deles, que nós trocamos. O segundo foi... Mas nós perdemos o segundo. Caraca, isso tá tudo errado. Nós perdemos o segundo também, pô. Nós nem entramos ou pegamos naquela briga. Eu lembro que ela não me abriu. Nós pegamos na onda. Não vi, cara. Pô, o segundo foi nosso. Aí sim. Também precisava ir. Sem alma, nem precisa ir. Difícil, cara. Jogo muito difícil. Não tá impossível de se ganhar, não. É possível ainda. A diferença de gols tá nem 10 mil ainda. Mas tem jogo ainda. Mas é o que eu te falei. É muito fácil pros caras jogarem. O estilo do jogo dos caras ficou muito fácil. Ó, o Tios vai tentar fugir. Não conseguiu. Tá morto. Complicou agora. Cara, eu sei que alguém vai falar. Ah, não, Tios. Joga mal demais. Não é, não, cara. Olha isso. Onde o Otrox tá? O Tios tá certíssimo. Ele tá farmando ali, pô. Ele tá farmando dentro da base dele, ó. Abriu visão no mapa. Ligou, abriu visão. Toma um Otrox do nada. E como você saber que um Otrox tá dentro da sua jungle, do seu lado? Porque o jogo tá muito difícil, sacou? É, aqui não tem jeito. E fomos de base. Fomos de base. Fomos de base. Fomos de base, time. Tem mais um jogo, será? É melhor de cinco? Vamos ver, vamos ver. Eu não ia fazer react dos três jogos, não. Mas tem mais um jogo, tem mais um jogo. Vamos tentar. Tem mais um jogo, tem mais... Ah, não, peraí. Ah, é outro time? Deixa eu ver. Não, AWCP contra SNG. Aqui. Acabou me perdendo esse jogo. Acho que é melhor de cinco mesmo. AWCP. Ah, tá. É, 2x0 aqui. É melhor de cinco, é. Tá, fui de jato pro jogo. Não vou ver os bans, não. Pô, peraí. O Taiga meteu uma... Kale... Sup? Que porra... Ah, não. Aí não. Aí já tá fapa, né? Aí... Tiltou, tiltou, tiltou. Que acabou? Que acabou? Kale, sup? Tá de sacanagem, pô. Peraí. Deixa eu ver os bans aqui. Eu não ia ver os bans, não, mas deixa eu ver os bans. Tá. Deixa eu pausar aqui pra gente ver os bans. Deixa eu jogar minha câmera pra cima. Vamos lá. Nós temos aqui... Um... Garen no top. Ok. O Garen já não é... É o Exide, mas ainda assim ele vai pra cima. Então ele vai ganhar pressão lá. Gosto. Temos um Renga na mão da Merock. Bem agressivo. Então vai jogar agressivo. Nós precisamos dessa skill inicial do Renga. Pra ele ficar forte. Lissandra na mão do Tealys. Gosto. Gosto muito da Lissandra na mão do Tealys. Mesmo sendo bot lane. Prefiro no mid, claro. Ela precisa do level rápido, tá? Na bot lane ela tem um problema. O Schumann de Kai'Sa. Então eles podiam inverter a lane. É porque o Schumann não joga no bot. Então pode ser que isso seja o problema. E a Taigan de Kale, cara. Por que Kale? Não tem lógica nenhuma. Perdeu a sinergia do time inteira. A sinergia tava boa. A gente joga pro Emerock no early game. Pra Kai'Sa no late game. E a gente faz um fadinho aqui. Lux. Cadê Lux, pô? Lux é muito boa aqui. Puxar uma Lux aqui ia ser fenomenal. Temos o Scale. Temos tudo, entendeu? A própria Seraphine. Seraphine foi banida. Seria muito boa, né? Mas qualquer outra fadinha. A Yumi, a Lulu. Estão banidas aqui, né? Que eu vi agora também. A Soraka. A Soraka aqui seria boa. A Soraka era uma boa. Podia ter traído a Soraka aqui. Mas Kale não, cara. Kale não é suporte não, cara. Não dá, não dá. Kale não é suporte não. É complicado demais. Esse pick fica muito instável com a Kale. Nós estamos falando, tipo assim, um boneco que só vai servir pra ultar o Rengar. Entendeu? Ele só tá ali pra ultar o Rengar. É só isso que ele vai fazer. Nem a cura dele vai ser tão útil. Não sei que build ele vai fazer. Vai faltar item de suporte, vai faltar tudo. Do outro lado, então. Nós temos... É, Karen. Ó, Karma. Putz, Karma era o pick, hein, cara? Karma era o pick aqui pra nós. Nossa, isso ia ser muito bom. Nós jogamos uma botside safe. Nossa, a Kale fica muito ruim aqui. Nós perdemos a botside por causa da Kale, pô. A Kale não faz nada na botside agora. E nem tem level. Nossa, muito ruim esse Kale suporte, cara. Muito ruim. Perdeu uma botside. No mid. Nós sim scale por scale. Mas eu acho que o Vlad ainda ganha de nós por causa do range. Ekaren contra o Rengar. Ok, pau, pau. Kamil contra Garen. Kamil é melhor, cara. De novo, nós temos um problema aqui, tá? Vai ganhar esse jogo agora? Pô, velho. Isso. De novo, nós vamos jogar em dificuldade, cara. Nós vamos jogar num pick difícil demais. Isso aqui quebra muito, cara. Olha lá. Já estão apanhando lá. Nem começou o jogo, já estão apanhando o bot. Vamos ver aqui. Quem que joga... Ah, o Shumas tá embaixo. Beleza. Nossa, mas aí é pior ainda, né? Aí é pior ainda, porque o Shumas não tem range, cara. Com a Lissandra aqui, nós tivemos pelo menos uma chance de empatar a lane. Olha lá. Fudeu, já perdemos a lane do level 1. Nossa, lascou. Foi muito aqui. A pressão que os caras já meteram aqui no top. No bot. Agora... Vamos conversar aqui sobre como jogar. Fizemos uma merda. Fizemos um pick errado. Fiquei errado total, tá? Fiquei errado total. Isso aqui cagou o jogo. Eu falei que eu ia passar pano. Não vou passar pano, não. Fizemos uma merda. Como jogar esse jogo? A gente tem que jogar pro Emerock. É só o Emerock aqui. E o Shumas não pode morrer. O único jeito é... Onde o Emerock for, a Lissandra tá junto. Ele joga com o mid o tempo inteiro pra ficar com a Lissandra dando o poker fácil. E pega o máximo de kill possível. Então ele pode pegar kill na Camille. Ele pode pegar kill no... No mid é mais difícil, mas é a bot lane. Ele vai na bot lane o tempo todo. 4x5. 4x2. 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 Toda hora que o tio tiver uma vantagem, é melhor que ele tem que pegar essa skill. E claro, como ele tem que pegar a passiva, ele tem que fazer uma skill no top também. Uma kill no top pelo menos e assim por diante. Até invadir jungle é... Vai ser um jogo que tem que ser tão agressivo no início, senão a gente perde. É um jogo muito difícil de jogar. Muito difícil. Nossa senhora. Aqui a gente pode falar que é pickdiff, tá? Aí os caras ganham só pra me contrariar. Velho, olha lá. Não tem como. Não tem range, ó. E cacqueio sem range, o chuma sem range aí. E nós precisamos do chumas. Lembra que eu achei que o chumas era mid? Porque nós precisamos do chumas pra... Porque a Lissandra aqui, ela pelo menos tava farmando a skill. E a gente precisa do chumas pra jogar o late game. E o chumas vai ficar fraco pra caralho aqui. Ele não consegue jogar. Olha lá. Agora o Merox vai tentar aqui, ó. Pelo menos o Tios desceu. Beleza. O Tios desceu. Aí, ó. Aqui é a primeira kill nossa. Tem que ser a primeira kill nossa. Só que aí, ó. A bot lane não vem. A nossa bot... A bot deles vem porque nós não temos pressão. Nós estamos tomando dos minions. Nós temos que givar. Tá vendo por que o jogo fica difícil de jogar, que eu te falo? Acaba que o jogo fica difícil. Boa, boa. Mata, mata, mata. Nossa senhora. Mas se mata ele ia ser muito bom. Mata. Não, KO. Não, KO. Eu pegou aqui o do Merox, pô. Mas é aqui. Lembra que eu te falei que tem que invadir Jango? Tem que fazer isso aí mesmo. Esse jogo aí. Só que a gente precisava da kill do Merox, poxa. Cara, vários ficou, hein. Vários ficou, hein. É dive aqui, Merox. Hum... Era dive aqui, hein. Era dive matar esse cara. Ah, morri. Mas matou. Pegou a kill. Pegou mais um stack da passiva e fica forte. Precisamos do Merox passando o carro. Igual só o quê? Lembra? Já viram o Wenger no início do jogo matando todo mundo. Uta, mata. Uta, mata. É isso aí que eu te falo. Léovéia jogando pra frente. Gosto do Léovéia jogando pra frente, cara. Tá faltando depositar um... Ó, level 5 já. É o Merox subir aqui agora e, ó. Matar essa camisa no level 5 do Léovéia aqui. Já sobe. Sobe, Tioz. Uta, Tioz. Na camille. É o melhor que já estoura ela junto com o Léovéia. É isso, cara. Mas não aconteceu, né? Eu queria... Carinha aqui embaixo. Ah, o Tiguan tá level 4 ainda, né? Aí não tem como fazer muita coisa. Aqui não compra, não. Aqui não compra, não. Comprar aqui eu perdi. Ah, o Tioz tá chegando. Beleza. 4x5. Aquilo que a gente queria. Não aconteceu naquela hora, mas aconteceu agora. Vai. 4x3, quer dizer. 4x5 é foda. O Merox pulou muito cedo, cara. Ah, aqui acabou o jogo. Aqui acabou o jogo. Nossa, dive voo. Literal dive BR. Ó, deu certo ainda. Deu certo ainda. Dive de maluco, cara. Na moral. Acho que... Deu um peso aqui. Acho que deu uma pesada, tá? Porque as derrotas da primeira lá deu uma pesada aqui. Pesada. Estamos jogando mal. Errando coisa besta. Jogando mal aqui. Deu uma pesada, deu uma pesada. É isso, velho. Boa. Vamos com essa camílho. Cara, confia no Leo, velho, cara. Confia. O problema do Leo, velho, tá sendo a build e as runas, pô. Ele tá bagunçando nisso, cara. Entendeu? Ele vem de exaust, ele vem de negócio... Aí ele não joga agressivo. Mas se ele trouxesse uma build agressiva com as runas agressivas... Tem sucesso no top, cara. Tá faltando ser mais agressivo, Leo. Tá fazendo wiki aí, mas... Quando o Leo tá jogando aqui, ele joga wiki sempre? Na solo ou ele joga mais pra frente? Olha o cara zoando. Cara... Jogo difícil, mas nós também temos que lutar. Não tem jeito. A gente tem que lutar aqui, essa primeira. Agora o Taigan tem ult pra jogar no Meroch. A gente tem que lutar esse dragão e ganhar essa luta. Não tem como suapar aqui, não. Suapar aqui é loucura. O Garen tem que descer. Giva a torre e desce. Giva a torre e desce. Vamos, Garen. Vai com essa lida mesmo? Tá ok. Pode ser também. A cabine vai descer também, velho. Isso. Nossa. Nossa senhora. Gastou, gastou. Tamo em vantagem. O Icarim vai startar errado. Startou errado, cara. Só mata... O ult do Tears não tinha? Putz, ele era ult do Tears na hora, na hora. Cara... Tô falando aqui... Ó... Tá entendendo? Ult do Tears na hora. E mata esse Icarim. E a GG é nossa, entendeu? Tá entendendo? Pô, velho. Nossa, o Léo tá atrasadaço também. Demorou muito a descer, cara. Pô, tamo jogando mal, velho. Do nada nós precisamos jogar mal. Nós estamos jogando bem pra caramba. Fazendo decisão errada, mas jogando bem. Agora nós estamos jogando mal. O Léo só givou. Os caras já desistiram. Pô, os caras vão dar dois objetivos. Tudo deles, nada nosso. Pô. Não tenho o que falar, cara. Não tenho o que fazer. O que é 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 a A. Vou tentar um dive no Vlad Dá pra matar Ele já gastou, beleza, consegui uma kill Consegui uma passiva do Emerock Ok Segunda passiva, pega, pega, pega Você mata, você mata Camila, mata, mata É Caraca, a Camila tá ali ainda, cara Que desgrama, olha essa arbuzada do caralho Não, aí não dá pra fazer não, pô Tá sem minion Ela tá sem passiva Ela morre ainda Só que o Tyga, o Tyga é uma kill, né Fazer o quê? Vai jogar feijão nos caras Pode sair daí, Tyga Você morre, pô Você morre pelas vezes da sua vida aí Chegou a barricada e vai azar Eu não vejo muito como sair desse jogo, não, cara Entramos numa situação aqui que é snowball a partir de agora A kill ainda não vai fazer nada no jogo Ah, ela trouxe um item de suporte, pelo menos É, pô É aquilo que eu falo do ZigZMFMid, cara Que a galera gosta de fazer É pra fazer uma kill AP de suporte? Faz a Nami, pô Por que não a Nami? Entendeu? É muito melhor Faz a Lux A Lux aí ia dar o mesmo negócio Pô, bó Yes Não foi o Merox que pegou a kill, né Era isso que a gente tinha que estar jogando desde o início, cara Se a gente tá jogando desde o início assim Era outro jogo, cara Ulti do Tears matou Ulti do Tears matou Dei tudo na mão do Merox Tá tudo na mão do Shumas agora Não é ruim Tá na mão do Shumas, tá bom também Porque o Shumas é o segundo que vai carregar A gente precisava desse Ranga forte Zônia ganhou tempo Ulti do negócio Que eu já não faço mais nada O problema daqui é esse Só tem ulti Tem Ulti Ó, ó, ó Ó os cara O cara então, o que? O Jack soltou Aí deu ruim Aqui deu ruim Peraí, quem tem mais ulti aqui? Deixa eu ver Vários ainda tem ulti Nós ainda temos do Garen Agora estamos melhor aqui O Tewis tem ulti aqui ainda Dá pra lutar, pô Dá pra lutar aqui, hein A gente lutava ali, hein Vou lutar aqui pra ter certeza Ó, o Léo vai descendo Até que a gente não lutava Aí o Léo vai e desce Aqui, ó Nesse momento aqui a gente volta E briga, hein Sem setup, né Depende muito do Tewis O Tewis tinha que entrar aqui E pegar o Icarim Mas ele E aí Teria que ter Um follow-up Alguém falava Vamos, vamos, vamos Brigar, vamos brigar Aqui eles brigam Você tá vendo? Tem três ultis O Tewis tá com ult? Ah, não O Tewis tá sem ult, né Ah, viajei, viajei O Tewis tá sem ult Achei que tava com ult Tá não Tô sem ult Vamos brigar mesmo Tá bom Foi certo É que se tivesse ulti do Tewis Dava Mas sem ulti não dá não Entrou? Pegou o caranguejo O problema desse jogo agora É que, tipo assim Fica difícil da gente Criar a jogada Olha lá Ele tá tentando matar o Vard Tá vendo? Tentando criar a jogada Fica difícil É difícil da gente Criar a jogada nesse momento É o melhor que tá fraco Pra isso Entendeu? E os caras Não precisam criar a jogada Eles podem simplesmente Principalmente Aquele não tá indo Pra APC Bolada E vai escalar Se ela ainda tivesse pra isso Não é não Sacou? Ela não tá indo pra esse lado Então eles podem só esperar Outro objetivo E brigar só no objetivo Sempre Bem tranquilo A gente não precisa estressar Sacou? Aqui não tá puxando Rabadon Não tá puxando nada Absurdo Na short Eles tem todo o tempo Do mundo pra eles também O Renga vai decair Com o tempo, né? Fica um problema Se ele não esnobolou O gato fica complicado Ó Tirando a ult do Renga Ah, na Camila Não dá Não mata É porque o que sobrou, né? Agora eles vão Bem jogado Bem jogado Camila vai resetar Porra Os caras vão jogar Try Hard demais Meu irmão Ganha tempo Que eu vou resetar Não estar Caralho Que Try Hard, hein? Que Try Hard Pra Camila voltar de item Muito bem jogado A Camila tá fora O posicionamento aqui, hein? Tá ruim o posicionamento dos caras Entrar no Eucarim Ele é bom, hein? Ultimate do Tios nele Entra no Eucarim Vai Ah, erraram Entraram mal Eucarim Tirou todo mundo agora Agora é a luta, hein? Eucarim tá fora da luta Reset do Eucarim Nice Luta tem que acabar agora Se o Eucarim não Eucarim volta Recua Vai recuando Vai recuando Vai recuando Mataram um Nice Vai recuando Só sai Não deixa o Eucarim voltar Não volta Não volta Ai, meu Deus Compraram Compraram o que o Eucarim queria Acabou Putz, cara Nós ganhamos a luta, cara Reset todo mundo 5x4 A gente pegava o dragão Tava tranquilo Ali foi Sei lá Sabe quando Aqui, ó Estartaram bem os caras Mas o Eucarim saiu da luta A gente comprou a luta 5x4 nesse momento Porque nós estamos bem Tá vendo? Pá, pá, pá E o Eucarim saiu Aí, ganhamos Ó, vamos ganhar a luta agora Estouramos Pou Estouramos o Vlad Cara A Camille voltou Recua Recua Só recua Flash da Camille Perfeito Só sai Aí nós jogamos Jogamos Como é que o menino fala lá? Jogamos Pino do Bino agora Erramos muito Erramos muito Vacilamos aqui Vacilamos Não tem muito o que fazer, não GGS Aqui é GGS, eu acho 43,78 O Vaz está mais forte Meu Deus O Emerog Que já está forte Isso é 7,900 Está fraco Eles vão virar aqui O Emerog já viu Estão chegando 5 Ah, tem uma luta aqui, hein 4,000 Ah, eles guivaram já Para virar O cara joga bem, porra Os caras não erram também Vai tomar banho Erra, porra Houve dois erros Dos caras até agora Só Cara, chato Jogamos bem Jogamos bem Jogamos bem Jogamos bem Gostei Viramos na torre Destruímos a torre Deixamos os caras de vacilo Calma lá, velho Calma lá, velho Eita, entrou Agora entrou Nada Bela jogada Nossa Seguramos bem O tio jogou muito bem ali Segurou Matamos um Matamos dois Temos jogo Tem esperança Vai, munta Munta Nossa Flecha do Varus Quebrou, mas dá para matar o Varus Vai, vai, vai Vai, vai, sai Boa, boa, boa Cara, temos esperança Tem jogo Tem jogo O tio já acabou com a fight Acabou com a fight Vamos ver o tio jogando Calma Se liga O Leo jogou Entrou Eu não entraria assim Acho que entrou muito cedo Estava meio longe Vou explicar para vocês o que eu estou achando Aqui, ó Se liga Mas já estava em caos Isso aqui tem caos, né Mas olha onde a Kai Você estava Entendeu? Ele entrou cedo Mas pulou Aí os caras pularam aqui Aí o tio entra no meio Se liga Tufo Olha esse time meio do tio O que faz na vida dos caras Todo mundo abre Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, time, fudeu Aí o tio se cata um O outro morre aqui Aí sobra três Aí os caras O Varus acerta essa flecha Essa flecha foi meio complicada Saca? Mas ok Foi bom Foi bom Aí o Varus tem que flechar Para sair E daí eu tenho que matar Esse Varus, tá? O melhor que pegou O Q Pegou passiva? Precisamos dessa passiva dele ligada Ah não Aí não Aí não Aí não Não, não Esse Baron Não Não Meu Deus Meu Deus Deu bom? Deu bom Deu bom Nossa, deu bom demais Agora dá Baron Deu bom demais Meu irmão Tem jogo Tem jogo demais, hein, cara Tem jogo demais, cara Sabe o que eu fiquei com medo desse Baron? Ele Do Varus acertar duas flechas Enquanto fazia o Baron Sacou? Mas o Varus entrou E os caras entraram nele Foi o jogo agora bem Nice Foi bom demais Cara, voltamos ao jogo total Temos o T-Rex Para abrir duas sides Pelo menos uma a gente abre Com os T-Rex Nesse jogo Olha que luta Polada que o T-Rex fez, cara Beleza Agora o medo meu Era só o Varus Acerar duas flechas ali Que o Varus está muito forte Aqui dá para abrir Pelo menos uma torre Dá para abrir Eu sei que o Varus defende muito fácil Mas dá para abrir pelo menos duas torres Eu acho A Camila está do outro lado Vai continuar puxando Ele tem escudo, cara Se puxa a Camila Já tem que voltar Tem que voltar logo Volta, Léo Volta, Léo Não viram Acho que eles não viram Ou viram Viram, não viram Cadê o Léo? O Léo está dentro do T-Rex Meu Deus Alguém tem que voltar Era o Léo que tinha que voltar Mas alguém tem que voltar Viram agora Tarde, hein Viram tarde, hein Vamos tomar uma T-3 aqui, velho Putz Não, o T-Rex chegou a tempo Será que toma uma T-3? Só que sem o T-Rex aqui Não tem luta Aí nós não abrimos T-3 Mas vamos tentar cobrar O melhor que está chegando Ele não cobra sozinho a Camila Acabou de usar o gancho, será? Não sei Utou Ganchou Morreu Yes Pô, velho É melhor que não pega kill, cara Isso aqui é foda Não está conseguindo A Kaiça está tudo na mão da Kaiça 7 kills na mão da Kaiça O melhor que está Pistola Veio pistola Tio chegou Belo ult O cara não desengajou O VAR saiu vivo Mata o Chumas Yes É isso, é GG A coisa é GG Quem sobrou? VAD GG, GG GG é nosso 3x1 2x1 GG é nosso GG é nosso GG é nosso Não Acho que é GG é nosso O cara não segura não, pô Levou a torre Só que está sem Minion, né? Não deixa o cara nem passar Não deixa o cara nem passar Senão ele segura os Minion Antes de bufar Tem que deixar bufar Bufa os Minion Escudo, boa Não passou Ele vai tentar segurar os Minion Foi para os Minion Foi para cima GG Yes Porra Caralho Fizemos um milagre Caralho Fizemos um milagre demais, cara Não me picoqueio de suporte mais Por favor Meu Deus Tá Tem jogo Final nossa Final nossa Bora para o próximo jogo Tem jogo Porra Caralho Não me picaqueio mais, cara Não me picaqueio, pelo amor de Deus Não me endói, pô Vamos ver aqui Já vamos para os piques Porra Vamos lá Vamos lá Até ela ficava com um trem na câmera Lá em cima, né Tá Temos Sona de suporte Beleza Não Do nosso lado não tem suporte ainda não Ok ou não? Pelo amor de Deus Porra, por que não foi de Garen de novo, cara? Kaysa, gosto Lulu de suporte nosso Gosto Muito forte Gosto Nossa, pegamos pique bom EZ Estamos com os piques bons Muito bom o nosso pique E carinha, muito bom Do lado de lá Nós temos um Atrox De novo Vai ser problema Dona mid Não Os caras vão trazer Caralho Caralho Os caras vão trazer Um Um Nautilus De jungle Saca E curioso No mínimo curioso Aqui agora, tá No mínimo curioso Vamos pro game Vamos pro game Tá De composição Vamos trabalhar a composição aqui Atrox É A side forte aqui E eu acho que o jungle de lá Vai jogar pro Atrox O tempo inteiro Esse malcai tem que tomar cuidado Entendeu? Esse malcai tem que tomar muito cuidado Ele não pode morrer Então é uma Full weak side do malcai E é isso E o emeroca às vezes Dando sombra lá Na parte de baixo A zaya só puxa lane Mas o EZ tem muita força Aqui nesse início Então Tem que Ficar Jogando Pouque ano Ótimo A zona já tomou Nós estamos ganhando a side de baixo Isso é bom E a gente escala mais Olha os caras trocando Com nada de vida Oxê É nosso É nosso Double kill É nosso Porra O jogo muda totalmente Caralho Caralho Ó Parte do Brasil aqui Grande chance Grande chance já O Schumanns traz uma Kaysen no mid Que eu gosto bastante É uma P mid muito forte E a gente tem que jogar como? A gente escala muito forte Os caras tem que jogar mais pro early game E pra side Entendeu? E a gente joga E a gente joga pra frente E a gente joga pra trás Eu gosto desse nosso time Acho que talvez o melhor pique até agora Mal'Kai Tem que tomar cuidado Eu precisava da sombra lá É isso que eu te falei Eles vão jogar pro Atrox aqui Precisa de uma sombra aqui Não pode deixar essa side complicada não Porque o que vai parar o Mal'Kai? Tem um EZ Mas o EZ para o Mal'Kai Mal'Kai não Desculpa Parar o Atrox é foda Deu erradíssima a ideia O cara começou o Path Ir pra baixo Tomou o Arongage aqui E não fez nada Muito bom, cara Muito bom Ele quis jogar pra baixo Eu não jogaria pra baixo nunca aqui Pra mim eles jogaram muito mal Boa É isso Cara, o jogo muda um pouco agora A gente pode jogar O Rick Ele não tá indo Ele não tá indo no Atrox, cara Ele tá querendo jogar pra baixo Eles tinham que jogar no Atrox Amassar aquele Mal'Kai E levar aquela torre o mais rápido possível Eles tão jogando mal Beleza Pela primeira vez que nós estamos vendo aqui Um jogo que eles começaram bem mal Tanto na lane quanto no negócio Agora é isso Vai, mata os dois Mata os dois Beleza Mata os dois Linda, meu melhor aqui Linda, meu melhor aqui Yuhu É, nóis que manda, bruxão Acabou Aqui acabou o jogo Pra perder aqui é difícil, viu O velho Bonitinho Já estamos levando a T1 lá embaixo Jogando pra frente Yes, cara Yes Double objetivo Tira ele Mal'Kai Boa É isso que eu tô falando Faltando também Eu sei que o Exalto é bom Mas, pô Deu um Ignitezinho ali Ajuda, né, cara Quanto o Atrox Limpou isso aí O Atrox Tá nice Eles tem o top lane Jogando ainda No jogo Mas o bot lane Já foi amassado Vai morrer de novo Caraca, que ousado Que é essa Zaya, né, cara Ela é level 4 E ela não recua não, filho Ela volta e toma Do hit A ousadia de ódio Que eu já tô com eles Amassa esses caras, tio Amassa, porra Só não pode zicar Só não pode zicar agora Vai, vai Tá 4x4 Nós temos vantagem aqui Muita vantagem Eu já luto, hein Nós temos muita vantagem aqui Pra essa briga Se nós brigar bem aqui Acaba o jogo aqui, hein A gente já tá bem na frente, cara Tá tudo, ó Entrou na Zaya Ela tem ult ainda Não morre, não Não morre nem ferrando Ou morre Ou morre Yes Morreu, cara Moça Nem acreditei que morreu Muito bom Alessandra chegou Nossa, errou tudo Yes Jogo nosso Jogo nosso Jogo nosso O Atrox O que vocês tão fazendo aí no bot Deixa eu ver se eu tenho que salvar alguma coisa aqui Vai fazer nada, negão Vai fazer nada Só fula Sai, sai, tibes Sai, tibes Sai, tibes Morre não, cara Você tá forte Porra, Atrox Atrox tá de sacanagem Mas nós estamos bem ainda Nós estamos bem ainda Pô, mas matou bem o Tios Na hora do drag, né, cara Nascemos e vamos ter que A gente tem que brigar Esse drag Mas o Tios morreu E não Bosta, cara Droga Essa era hora de brigar Tá, a gente pega esse Aralto E esse Aralto vai ser bom Esse Aralto não é o melhor, não Mas ele vai ser bom nesse jogo Porque nós somos forte A gente tem que fazer o quê? Não, mas aí fizemos o patch errado Será que eles vão levar a torre debaixo? Não, né O Tios chega Chega, chega O Tios tá forte Chega Cuidado, cuidado Você não pode morrer aí Não pode ir pra frente Beleza, não foi Ok Deu bom, deu bom Vamos levar o top? Não Vai ter briga lá no top Fora pra cima da Kaiça Vamos debaixo da torre Deixa eu ver o top, cara Você tá filmando aqui embaixo Eu quero ver o top Pera aí Tá, não rolou nada não Só não levar a torre Só que se resetar todo mundo Cai a torre, pô Não reseta não Não reseta não Não reseta não Fica Fica, senão vai cair a torre Fica Ficaram sem querer Mas Ficaram sem querer Mas ficaram Pô, aqui Se o jungle de lá subir Mata o Maokai Mas não Ele tá embaixo Tá bom A truque tá forte, cara Bem forte Level 9 já Toma cuidado com ele Boa É só levar essa torre Maokai Pegou o escorpião Nem desce Só limpa Depois você desce Limpa primeiro Depois você desce Beleza A truque vai chegar Droga Ah, ele tá na frente Ele tá na frente Ele segurou o Atlas no top E dá pra fazer uma jogada agora Enquanto o Atlas não limpa aqui Aqui jogada, né Dive no mid Dive no mid, hein Dive no mid Será? Abre de hora alto Dive no mid Dive no mid Tá chegando todo mundo Do time de lá 5 contra 4 Dá pra levar isso aí Por pra cima Acabaram dando recuada Não sei se é bom essa recuada É, aqui tinha que ser um dive Muito bem efetuado É difícil, né, cara Se começar a dar um dive assim Pô, não levaram nem à toa Com o ar alto Ó, deu ruim, hein Caraca, esse jogo Tá virado pra tá fácil, pô Esse jogo era pra tá fácil Vamos, time Porra Vamos pra cima Hum, deixa eu ver os itens aqui Manamune Muito cedo Essa manamune, não Acho que foi muito cedo Tem que ter Tractina em Trindade Pra abusar Já que tá forte Não pode morrer Não pode morrer Não morre, não morre, não morre Não morre, não morre Não morre Por que ele morreu assim, hein Ah, Tristan, né Tristan não Lissandra Ele entrou Aí a Lissandra tava aqui, ó Aí, nossa Estonou Jogou bem Foda Jogou bem Desviou ainda Pô, velho Eu morreria também, tá Acho que eu morreria também Tranquilo Mal que ele levou lá em cima Ok Que isso, que isso Que isso, cara Não Chumas Meu Deus, Chumas O que você tava fazendo aí, cara Ai, deu face check Me Jogou mal, hein, Chumas Pô Trollou aí, hein Trolladinho aí, hein Nossa, boa Calma Matou 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 bata galinha, bata galinha, bata galinha o problema tá sendo esse Atrox, cara, na moral nós temos que amassar esse Atrox ele tá muito forte olha o face check dava pra acreditar esse face check aí? dava, né? porque a luta tava ali, cara eu não sei agora eu fiquei na dúvida depois eu tenho que perguntar o Chuma se dá pra acreditar o pessoal vacila se dá pra acreditar boa, matamos dois caralho, peraí, peraí, peraí caralho, nós estamos amassando na bot lane amassando, cara olha o melhor que chegou toma então, toma então puxou, toma o melhor que pegou, toma toma a Zé é em choque ai meu Deus aqui tem torre aqui tem dois caras que estouram, não tem jeito não os caras tão jogando mal, cara porque eles tem dois setups mas eles não tão jogando com a bot lane porque a bot lane perdeu, né? também, né? a bot lane trolou ok, mas não é random, né? o que que é? o que que tá mostrando isso aí? sai fora, porra! tá tomando o cu, já passou já tá mostrando o nosso perdendo aí não, aí os caras tão julgando nós aí o problema é que o Ghost tá igual, porra nós estamos jogando bem, mas o Ghost tá igual que porra é essa? o cara tô com um cara na frente ainda, quase porra, o que que tá acontecendo? tem algo errado as torres, né? as torres? não sei, acho que não o jogo tá foda tá tudo no Atrox 8.300 no Atrox vou matar esse Atrox boa, chumas saiu é a luta só que essa luta aqui eu não sei eu acho que é mais deles, hein, cara? por causa que tem a Lissandra ali que vai ser um saco nesse checkpoint foram no Atrox mas o Atrox tá de ult ainda o Atrox joga é, deu ruim deu ruim a luta é um burro, burro calma, calma e aí? deu ruim, deu bom? deu bom, deu ruim? deu ruim, deu bom? deu bom, deu ruim? deu ruim a luta deu ruim é que é legal, cara isso é que você tem que ter essa visão também, tá? de quando a luta deu ruim tem suas dúvidas, é claro que tem muito spell que rola muita coisa de reja-volta e tal mas na hora que não estoura o Atrox ali no início e ele tá o mais forte começa a complicar e ele botou a carne, entendeu? era pra ter estourado caralho, esse cara é muito abusado, velho que ódio desse moleque esse moleque jogando de Atrox pior que dá certo as coisas que ele joga o cara é bom ele é abusado demais, porra o moleque bom de Atrox se ferrar e o dragão ficou nosso deles? tá, dois dragões a gente tem que lutar pela alma do final pra eles não pegar só isso e a gente tem que parar esse Atrox, cara alguém tem que matar esse Atrox o problema é que a Zé tá forte ainda, hein? o moleque morreu, morreu, morreu e tá forte, porra morreu quatro vezes o moleque tá 8-3 de gol, porra isso é quase o mesmo gol do Tiz, velho tá farmando a jungle do 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 menino lá do jungle desse, porra o problema é que esse moleque volta ao jogo, hein? o melhor que tá forte vai aguentar, vai bater é, cara é, estartar no Nauts eu não gosto não, hein? ainda bem, melhor que foi não não gosto dessa ideia não estartar nesse Nauts aí botaram o EZ quatro que tá indo só desengajou hum, mas pegaram o Merock aí deu ruim tem ult no Merock e tá morto aí tancou, hein? ainda tancou, hein? tancou aí sem jungle é barão sem jungle é barão não tem o que fazer, não essa Alicina tá trolando, cara tá jogando mal demais caraca, não bota Alicina na mão desse moleque, não ele tá errando tudo desde o primeiro jogo barão dos caras Alicina morreu sem o TAC, cara que moleque lesado ah, velho esse Atrox é muito bom, cara se ferrar que moleque chato, velho ele tinha ult ainda vai tomar banho morreu, né, amigo? nem tem o que você fazer ele derrubou o tempo da zona caralho o que que dá ult esse jogo desandou, porra parabéns Yamada parabéns que moleque bom carregante a Alicina até pegou o T-Rex tá jogando tudo errado meu Deus do céu já vi Alicina da Ruima igual essa vamos ver vamos ver e-mail ok tem linha do outro lado não tem tá de boa sim, tô no mid vamos abrir o mid mesmo agora vamos recuar é melhor sair do T-Rex nessa situação já que ele não vai usar o escudo e usar o míssel e sai o moleque sai nem sai do T-Rex o moleque sai perdidão agora, cara tem que lutar esse dragão porque se esse cara pegar a alma fica ruim sai, cara entra aí, aí dificultou aí dificultou, hein, cara ali não tinha jeito não era ult do Maokai entrar e foda-se o Karim veio depois aqui jogamos mal nós estamos jogando bem toda hora mas aqui jogamos mal melhor opção não aí o Maokai entra o Karim tenta roubar e roubou bem não roubou a main mas tem que tentar, porra a alma aí fica forte mas os caras com alma fica meio complicado mas tem milagre nós ganhamos na última de Kale estamos com 5k de gol de diferença só só matar esse Atrox que tem jogo Atrox ficou no lugar errado a gente mata acabou ganhando é agora, cara só acertar aqui no Atrox o problema é que nós não temos nada assim pra estourar o Atrox, né, cara mas depende da Lulu a Lulu tem que acertar o bichinho nele ele tá tanque eu nem vi a build dele deixa eu ver a build dele tá tanque no Morse malditinho malditinho ele tá sozinho em cima nossa, se a gente ver esse cara lá em cima e vai, cara a gente vê ele lá e vai em cima dele e mata ele era o jogo, hein, cara agora, hein, gente vamos matar esse Atrox, cara o problema é que a gente vai e também não mata ele e ele corre e fodeu, né o Amirok chegou mas os caras chegaram também pô, que difícil esse jogo, cara e agora, time tava jogando bem estão deixando além de puxar eles tem que ir no mid defender alguém e aí eles sei lá tirando a visão do barão os caras não sabem se tá startado se não tá startado em cima do Amirok Lulu jogou bem ult bom do Maokai ult bom do Maokai travou o negócio e entraram entraram nossa, aí a briga estourou aqui, não dá pra entender mais nada mas o Atrox tá vivo ainda tem que ficar de olho no Atrox lá nossa, o Atrox vai matar tá vivo não, curou tudo tinha que parar tinha que ter um jeito de parar o Atrox mas não conseguimos GG boa hum acho jogou bem até mas o problema é que tava todo mundo morto já GG ai, não vou ir dessa vez a nossa vitória ganhamos da China ganhamos da Coreia e perdemos pra Filipinas esse jogo tinha tudo pra dar bom deu ruim acabou aqui acabou esse troféu aqui é muito pequenininho tinha que ser um troféuzão quem era aquela Lissandra? ou a Lissandra ruim quem era o Yamato? eu queria saber quem era o Yamato aqui boneco, moleque bom esse é o Mirmo esse é o ADC era o Vaz foi MVP mas aí é sacanagem dar MVP pra ele será que era a série toda? o Atrox fez tudo esse cara aí suicidou todas as partidas no final ali mas é isso time cara com 1h33 de vídeo cara tá na mão aí análise completa acabamos perdendo essa final mas não não foi ruim não cara jogamos bem principalmente essa última luta essa última partida aí que nós acabamos perdendo mas jogamos bem foi bom perdemos pros Filipinos mas ganhamos da Coreia ganhamos da China são melhor que a China é isso o que vocês acharam aí dos jogos deixa aí a análise de suas aí na descrição que eu quero ler todas valeu falou fui eu quero ler eu quero ler